Tens de falar alto. Como é que é a gentinha da internet que subscreve o meu canal e possivelmente o dele, que vai estar na descrição? Não, não. É só para avisar assim muito rápido. São meia-noite menos um quarto, ou seja... É meia-noite 45. É meia-noite menos um quarto, são 11h45. Eu estou a gravar este vídeo para meter daqui a bocadinho. É só para avisar que amanhã, dia 3... 3, não é? Amanhã dia 3, eu e ele vamos estar na video. Portanto, se vocês não quiserem estar comigo, apressam. É verdade. Tenho que fazer isso. Muito obrigado pelo vosso apoio. Já estamos para aí com 7.630 inscritos. Muito obrigado a todos. Ele chegou agora aos 8.000. Portanto, é isso. Muito obrigado a vocês todos. Até amanhã e... Fui. Fui.